A Polícia Civil recebeu aí na semana passada novos equipamentos que vão auxiliar nos trabalhos prestados aí para a população. A Polícia Civil recebeu nesta semana novos computadores que foram entregues pelo governo do Estado para auxiliar no trabalho das delegacias em Três Lagoas e região. Com a chegada dos novos equipamentos, agora a Polícia Civil passará a implantar o inquérito digital, o que vai dar mais rapidez ao atendimento à população. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Três Lagoas, Ailton Pereira, a modernização dos equipamentos, além de agilizar o trabalho dos policiais, irá facilitar o acesso às pessoas que necessitam dos serviços prestados pelas delegacias. É de suma importância, são máquinas que nós já aguardávamos com ansiedade, que hoje foram entregues aqui pelo governo do Estado. São 46 computadores de última geração que vão auxiliar os trabalhos nas delegacias inclusive já no projeto do inquérito digital que está sendo implantado pela Delegacia Geral e vai atender muito bem a sociedade e o servidor que ali está atendendo ao público. Os computadores foram entregues na Delegacia Regional de Três Lagoas e serão distribuídos às delegacias. Estes utensílios serão usados para agilizar no trabalho policial e também facilitar na confecção de boletins. Foram entregues seis computadores para a SIG, cinco para a DEPAC, oito para o primeiro DP, cinco para o segundo DP, cinco para o terceiro DP, cinco para a Delegacia de Atendimento à Mulher, cinco para a Água Clara e três para a Selvíria. De acordo com o delegado, além dos computadores, ainda há previsão de entrega de mais 2.500 pistolas que darão mais segurança aos policiais. Há um tempo atrás a gente via computadores já bem ultrapassados, né? Que atrapalhavam até o serviço do policial. Hoje nós temos aí computadores novos, viaturas novas, estamos aí na previsão de entrega de mais 2.500 pistolas. Será trocado todo esse armamento do policial civil, uma arma mais nova, uma arma que vai dar maior segurança a esse operador da segurança pública que age, que atua nas ruas. E aí E aí